Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje eu vou falar de uma figura muito importante e que marcou o país e me marcou muito, que é a Abby Camargo. E ela foi uma das apresentadoras mais icônicas, mais irreverentes que o Brasil já teve. E agora, em 29 de setembro, fazem 10 anos que ela já faleceu. Então eu decidi trazer um vídeo pra celebrar a trajetória dela, né? Essa mulher tão incrível. E eu trouxe então 10 curiosidades sobre a Abby. Número 1 é que a Abby já foi cantora. O pai dela era violinista e ganhava vida tocando várias trilhas, enquanto os filmes eram exibidos. Vocês que acompanham aqui o quadro de história do cinema sabem como era. E vocês sabem que quando o cinema falado chegou, essa galera perdeu o emprego, né? E o pai da Abby também. Então, sem emprego, ele se mudou com a família pra São Paulo. E a Abby começou a trabalhar desde criança pra ajudar a pagar os boletos e tal. Mas, gente, desde pequena a Abby era muito talentosa, ela era muito carismática. Ela participou de vários shows de calouros, ela fez dupla musical com a irmã dela. Até que, aos 15 anos, ela recebeu uma grande chance, porque ela entrou pra rádio Tupi como uma cantora de um dos programas deles. E aí, ela continuou na carreira musical. Ela se apresentou muito em boates, assim, né? Em balada. E, com 16 anos, ela lançou seu primeiro CD. Número 2, ela foi pioneira na TV, né, gente? Em 1950, a TV chegou no Brasil. E a Abby foi contratada pela TV Tupi. E começou uma carreira aí que durou mais de meio século. E, durante décadas, ela foi a única mulher brasileira a comandar um programa semanal de auditório, ao vivo, pra todo o Brasil, falando diretamente com o público feminino. E falando sobre as coisas que a sociedade impõe às mulheres. Curiosidade número 3, é que a Abby era morena. Gente, mesmo ela sendo conhecida por aquele icônico visual loiro, a Abby nasceu morena. E, no início da carreira, ela usava o cabelo preto. Um dos motivos que ela mudou foi que disseram que as sobrancelhas grossas e o cabelo preto dela não ficavam muito bem na TV, que era preto e branco. Então, uma vez, ela viajou pros Estados Unidos pra passear e tal, e voltou loira. E aí, ela disse que se apaixonou pela loirice. 4. Ela falava sobre temas muito difíceis pra época. Ela bateu boca com a ditadura. No programa dela, ela sempre falava que era um absurdo viver num contexto que ia contra a liberdade de expressão. Em 87, ela participou de uma entrevista histórica no Roda Viva. E ela falou duas coisas muito importantes, que vocês já devem ter visto aí nas redes sociais. Ela falou publicamente sobre um aborto que ela realizou quando ela era mais jovem. E ela achava que as mulheres tinham direito à escolha. E nessa mesma entrevista, ela defendeu a comunidade LGBT, os gays, né? Eles perguntaram o que ela achava dos homossexuais, né? Da comunidade. E ela falou que eles mereciam respeito, que não é uma coisa que você escolhe, né? É uma coisa que nasce com você, não dá pra mudar, né? Não é assim que funciona, que essas pessoas trabalham. Enfim, né? Ela falou coisas que hoje em dia parecem até óbvias. Mas, assim, se vocês entenderem o contexto, né? Ela era uma mulher que tava tendo coragem de falar essas coisas em rede nacional nos anos 80, sabe? A gente acabando de sair de uma ditadura. Então, ela ajudou muito a trazer essas pautas aí pro grande público. E tudo que ela falava era muito de um jeito irreverente, né? Carismática. Então, ela colocava o dedo na ferida, mas de um jeitinho, sabe? Assim, e isso também era uma das marcas dela. Ela sabia falar as coisas. Curiosidade número 5. A Abby reclamou da emissora que ela tava ao vivo. Ela já esteve em várias emissoras, né? E, inclusive, rolou mó treta uma vez, porque ela tava numa emissora e tava muito insatisfeita. Porque ela achava que o programa dela precisava de mais recursos, né? Mais profissionais. E o pessoal da emissora não tava nem aí. Então, um dia ela começou a causar durante o programa ao vivo e reclamou da emissora ali em rede nacional. E aí, óbvio que depois desse caso, ela não continuou mais lá. Ela foi pra outra emissora. Inclusive, o filme de 2019, com a Andrea Beltrão, mostra ela nessa transição da carreira. Assim, esse filme também é muito bom. Número 6. A Abby já sofreu um acidente de avião. Em 79, ela e o marido dela, o Lélio Ravagnini, sofreram um acidente. Eles tinham ido pescar no Pantanal. E quando estavam voando pra Cuiabá, minha terrinha, o avião caiu, gente. Mas deu tudo certo, eles sobreviveram, né? E é algo até que a mídia não sabia na época. Quem revelou foi o filho dela, muitos anos depois. Número 7. A entrevista favorita dela. Ela dizia que uma das coisas que ela mais gostou de fazer na carreira dela foi quando ela conseguiu falar com o astronauta Neil Armstrong, só um mês depois dele ter pisado na Lua. Número 8. A Abby quase parou de cantar. Ela já teve algumas experiências traumáticas com o canto. Em 67, num festival da Record, ela se apresentou cantando e foi vaiada. Então ela parou de se apresentar em festivais. Depois disso, ela continuou a cantar nos seus programas. Mas nos anos 70, quando ela estava na Tupi, ela estava cantando uma vez e o diretor comentou com um cara da produção que ela era muito desafinada, que ela precisava aprender a cantar direito e tal. Só que o ponto dela estava ligado. Então ela ouviu tudo que o cara falou, sabe? E aí ela pensou em parar de cantar, ela ficou super triste, mas depois ela seguiu. Número 9. Ela era obcecada com rosas vermelhas. A Abby amava rosas e sempre tinha uma vermelha ali por perto. Ela já fez apresentações cantando, segurando rosas, ela aparecia com as rosas em eventos públicos e tudo mais. A designer de flores do programa dela contou em entrevista que ela sempre levava flores de todos os tipos e tal. Mas chegou uma hora que a Abby falou assim, não, eu só quero rosas vermelhas a partir de agora. E aí ela também sempre distribuía rosas no programa dela. Número 10. A brincadeira do selinho começou com a cantora Rita Lee. Em 97, a Rita Lee foi no programa da Abby e elas estavam lá super se divertindo e tal. E uma hora de surpresa, a Rita Lee beijou ela. A Abby achou tão divertido que ela transformou isso na marquinha registrada dela, né? Ela sempre dava um selinho nos convidados. E além disso, ela tinha aquele bordão também de chamar as pessoas de gracinha. Enfim, eu amo muito a Abby, né? Ela continua a marcar aí por décadas a televisão brasileira. Até que infelizmente, dia 29 de setembro de 2012, ela faleceu aos 83 anos. E se você quiser saber mais curiosidades sobre a vida da Abby, eu tenho uma indicação muito boa pra vocês. Que agora em setembro de 2022, o Globoplay lançou o documentário original, Abby, um brinde à vida. O doc vai mostrando a trajetória dela, os sonhos, a carreira, os amigos, família, qual foi a importância dela. A série foi escrita e dirigida pela Carolina Kochel e Clara Ramos. A Carolina é justamente quem fez o roteiro do filme da Abby lá com André Beltrão, que também tá no Globoplay. Recomendo muito também. E quem melhor para dar relatos sobre a Abby do que as próprias pessoas que conheceram ela, que admiravam ela. Então a gente vê depoimentos aí da Ana Maria Braga, da Fátima Bernardes, do Fábio Júnior. Pessoas que eram muito próximas dela, né? Muita história pra contar, assim. E é engraçado a gente perceber que a história da vida dela também é a história da televisão do Brasil, né? São duas coisas que foram acontecendo juntas. Ela tava lá na era do rádio, ela tava lá quando a TV chegou, ela tava lá quando a TV virou TV a cores. Então é muito legal ver isso, assim. Tá tudo lá no documentário. Ao todo são quatro episódios, tá tudo lá no Globoplay. Então aproveita aí pra maratonar. Se você gosta muito de história da TV, história do cinema, é muito interessante ver como a história dela cruza. E óbvio, né? Se você gosta da Abby, é muito legal ver mais sobre ela também. E é isso, gente. Coloca aí nos comentários se você curtia a Abby, se você assistia ao programa dela quando você era criança como eu, ou se você já era mais velho. E é isso. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.